A violência contra crianças e jovens atingiu seu maior patamar nos últimos anos. No estado do Rio de Janeiro, o índice de homicídios na adolescência é de 4,28 para cada grupo de mil adolescentes. A busca por estratégias para reduzir esses números tem mobilizado órgãos governamentais e sociedade civil. Veja na reportagem de Jaqueline Deister. As operações policiais e os conflitos nas favelas têm sido responsáveis pelo alto índice de mortes de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. Os dados do Instituto de Segurança Pública apontam para uma crescente onda de violência nos últimos anos. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um número muito preocupante do Instituto de Segurança Pública, que são os dados do ano de 2016, que nós solicitamos na Defensoria Pública, que mostra uma ocorrência de quase 174 homicídios de crianças e adolescentes, de pessoas abaixo de 18 anos no estado do Rio de Janeiro. E 108 casos de homicídios decorrente da intervenção policial. Isso significa que mais de uma centena de crianças foram mortas no estado do Rio de Janeiro em razão de alguma operação policial. E nós sabemos que essas operações policiais têm ocorrido principalmente nas áreas da periferia, como o Complexo do Alemão, Complexo do Acari. Dados do Índice de Homicídios na Adolescência de 2014 apontam que mais de 43 mil adolescentes podem ser vítimas de morte por violência nos municípios com mais de 100 mil habitantes entre os anos de 2015 a 2021. O estudo aponta ainda que a maioria desses jovens, vítimas de homicídio, são moradores da periferia. Quem são as vítimas dessa violência letal? São basicamente adolescentes de sexo masculino, negros e são vitimados por arma de fogo. Em geral, são moradores de periferia. E essa pouca visibilidade social dessas vítimas também se traduz em uma pouca visibilidade social no fenômeno do homicídio contra o adolescente. Se os adolescentes mortos fossem adolescentes de classe média alta, evidentemente isso transformaria em um fenômeno nacional. Para evitar essas mortes, iniciativas estão sendo desenvolvidas por órgãos públicos e pela sociedade civil. O PP-CAM é uma política pública que existe em vários estados do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um convênio direto com o Ministério dos Direitos Humanos e a gente começou a executar esse ano de 2017 e a nossa meta é de proteger até 25 crianças e adolescentes ameaçados de morte, com acompanhamento da família ou na modalidade de sozinho, quando a família não tem a condição e a possibilidade de acompanhar esse adolescente para essa proteção. O Programa de Redução da Violência Letal foi estruturado com três objetivos fundamentais. Contribuir para a mobilização social em torno do tema dos homicídios de adolescentes e jovens, produzir indicadores que permitam monitorar a evolução dos homicídios de adolescentes em todos os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes e elaborar e difundir metodologias voltadas para a prevenção da violência e muito especialmente para a redução da letalidade.